Olá, pessoal! Vocês estão bem? Porque eu estou ótima. Gente, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Bem-vindo aqui ao meu trabalho, ao meu canal, aos meus canais. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês umas coisinhas organizando aqui essa prateleira, né, gente? Essa prateleira tá assim. Tá assim, ó. Cheio de bagunça. Tem até um sabão ali do mês passado. Eu fiz... Isso aqui, gente, na verdade... Peraí que eu vou consertar a câmera, tá, gente? Isso aqui é um... Minha irmã tava vendendo e eu comprei. Porque ela comprou e não gostou. Dermopass. É talco creme para os pés. Mas me pergunta se eu uso. Tem mais de um ano que esse 30kg, ó. E ele é cheirosinho. Porque eu raro eu uso tênis. Quando eu uso tênis eu não dou chulé, não. A meia bota de faxina, umas botas de couro horrível de fazer faxina, eu dava chulé. Porque eu molhava elas, caía água, eu molhava. Agora, deixa eu ver se já venci a validade. Vai vencer no mês que vem agora, ó. Eu vou dar pra alguém que trabalha. Porque tem bota, essas botas aqui, né? Parece que eu tinha visto um sabão aqui, ó. Ah, não. Foi isso aqui, ó. Esse aqui, gente, eu comprei nem paguei ainda. É, comprei lá na minha irmã, 20 reais, leite de coco. Esse é o leite de coco mesmo. Olha o leite de coco. E agora, gente, eu vou... Que dia que eu fiz compra? Compra do mês eu fiz... Segunda-feira eu peguei o pagamento do meu marido e fiz a compra. E hoje que eu tô organizando isso aqui, que eu tinha colocado tudo no cantinho ali, que eu não tava tendo tempo. Hoje que eu tirei folga pra gravar e pra organizar essas coisas aqui. É, que eu tava jogando a minha irmã. Olha, gente. É... Eu troquei o meu porta... Eu não falo sabão porque eu não compro sabão pra pôr aqui. Eu ponho detergente. Eu troquei porque eu tava pondo num... Achei esse mais bonitinho. Né? Então, gente, eu vou... Vou organizar. Esse mês eu não mostrei compra, não. A minha compra desse mês ficou... 50 reais a mais. Se o outro deu 950 com 50 reais a mais, né? Aí você já sabe. Porque eu comprei um rodo e comprei um balde. A mais que eu comprei um rodo e um balde. Eu comprei muito a mais. Comprei mais sabonete a mais. Comprei café a mais. Papel higiênico que eu costumo comprar um pacotão. Eu comprei dois pra já ir sobrando, né? Eu comprei muita coisinha a mais. Aí, esses negócios aqui eu vou colocar aqui porque ali já tá sobrecarregado de coisas. Então, eu vou colocar aqui. Esses aqui eu comprei pra gente. Duas meninas já tem uma lata cheia que eu subi lá pra cima. O deles usarem lá eu vou guardando lá. Só que como encheu a lata lá, eu pego e esses aqui eu vou deixar aqui. Esse aqui é do meu marido. Meu marido gosta desse sabonete grande aqui, ó. Ele gosta desse grandão. Desse aqui eu comprei, acho que foi três ou foi quatro. Aí ficou um lá pra cima guardadinho lá. Papel, sabonete, escova, pasta. Eu guardo tudo lá no andar de cima. Guardo tudo lá. Ah, eu comprei esse aqui também, ó. Dos anos que eu não comprava óleo de semente de uva. Esse óleo, gente, nos meus primeiros vídeos, eu sempre passava, mostrava passando ele no rosto. Esse óleo, ele é maravilhoso pra não deixar você com ruga. Olha, eu tenho 54 anos. Aqui assim, é lisinho, ó. Essas rugas aqui da testa que eu morei na roça a vida inteira, até 13 anos, né? Aí, isso aqui é assim mesmo, mas aqui assim, ó. Porque tem gente da minha idade com 59 anos que quando ri, isso aqui fica assim, ó. Todo enfiadinho. E o meu, não. O meu não fica, não. É uma... O filho da mulher que eu fiz faxina aqui deu essa dica. Ele falava que a professora dele tinha 70 anos e o rosto dela era lisinho, que ela usava isso. Aí, a partir disso, eu comecei a usar desde 2006, mais ou menos. Só que de uns anos pra cá, eu tenho relaxado. Não tô usando, né? E eu peguei, lembrei, falei, vou cuidar mais. Eu tenho que passar muita babosa, essas outras coisas. Mas esse aqui nunca mais eu tinha comprado. Aí, por enquanto, ele vai ficar aqui. Depois eu ponho ele lá. Então, gente, é o seguinte. Eu vou... Deixa o jovem aí. Dessa vez também eu comprei, ó. Dessa vez eu vi lá, porque eu tava procurando isso, ó. Eu sempre compro assim, ó. Eu raramente uso cotonete. Meus filhos aqui usam. Pra cutucar o ouvido. Eu limpo de vez em quando. Isso que não é bom, né? Mas é bom ter, né? Aí, eu já comprei assim, pra quando acabar, que já fica o suporte, né, gente? Depois eu vou até tirar isso aqui, ó. Depois eu vou tirar isso aqui. E fica o vidrinho, né? O vidrinho bonitinho. É... Oh, my God. Vidro não, né, Maria? É patinho. Ó. Meu filho já abriu ele. Eu não tava conseguindo abrir, mas eu tava vendo que ele abriu. Tinha um plástico duro aqui assim, ó. Aí... Aí fica bonitinho, né? Eu vou tirar isso aqui, lógico, depois, né? E eu vou deixar ele sempre aqui, ó. Ou então, ali. Ali não, porque depois vão pegar, deixa cair. Então, gente, é o seguinte, gente. É... Falando em valores, essas coisas... Cada dia que você vai no supermercado, o valor tá de um, 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 o café que tava 15, foi pra 17. Então, ele foi pra 16, agora já tá 16,99, 17, né? E... Eu fiquei besta. Meu marido até assusta, sabe? Isso... Isso aí, depois eu tiro direito. Esse aqui, eu... Eu comprei também, eu gosto muito dele, porque ele hidrata mesmo. Esse aqui, eu tinha comprado esse na minha irmã, ó. Esse aqui é o meu. Esse aqui eu comprei pra eles usarem. Meus filhos, meu marido. Se quiser usar. Esse aqui eu comprei na minha irmã, que eu tava sem nenhum. Nem paguei ainda. Foi o dia que eu comprei tudo no mesmo dia. Até mais ou menos uns 15 dias. Comprei tudo no mesmo dia. É, eu vou pagar ela, no dia do meu pagamento, eu vou pagar ela. Esse aqui é o dia açaí. Era... Tinha esse, tinha um outro lá, branco. Aí, eu preferi esse. Olha o tanto que eu já usei. Tô usando um direto no corpo todo. E aí, eu comprei aqui pra reservar. Porque o frio, meu filho, no frio, eu uso muito. Se eu já uso no calor, imagine no frio. Esse aqui é 48 horas de hidratação, gente. Eu... Esse aqui eu recomendo. Esse eu recomendo. Esse creme, ele é maravilhoso. Aí, o que acontece? Eu vou tirar... Esse aqui, ó. É... Pra gente... Olha, que feiura. Que feiura, né, gente? Assim fica mais bonitinho, né, gente? Ah, mas a gente não recebe ninguém. Mas e o dia que for receber, né? Depois eu vou tirar esse aqui pra ficar todo transparente. Com calma, eu tiro. A manteiga de café também agora eu tô usando direto. Agora eu não vou usar porque... Eu uso direto. Eu já corto, escovo o dente e já passo. Depois passo o batom em cima. Esse batom eu pus aqui pra jogar fora, porque ele já acabou. Aí, o dia que eu for pagar a minha irmã, eu vou fazer a compra de batom. Meus batom estão todos stockinhos. Comprei a... A gente... Ele já tá na hora de retocar. A gente... Eu vou pôr aqui mesmo. Eu tô colocando aqui agora, gente. Ó, meus negócios, meus esmaltes. Não! E olha que eu nem comprei esmalte na compra. Não deu. Esse aqui eu comprei... Eu fiz o almoço aqui domingo. Eu comprei no sábado pra eu fazer a unha aí eu mesma. Tá aqui, ó. Minha unha do pé tá horrível. Eu não fiz aí pros meus parentes não ver eu com minha unha horrível. Eu calcei tênis. Porque pagar pra fazer, eu não vou pagar. Porque eu tinha que economizar pra poder comprar os negócios, né? Pro almoço, essas coisas. Essa tinta eu vou pôr aqui que eu vou usar ela. Gente, isso aqui tá aqui que eu acho que já até venceu. Eles tão falando que isso aqui derrete o rosto da gente. Que isso aqui é o álcool puro. Porém, eu sempre usei. Nunca aconteceu nada. Simplesmente limpa. Você pega um álcool dano limpo. Tem um século que eu não faço isso. Vamos fazer juntos? Você pega um álcool. Ô, inteligente. A Maria é inteligente demais, né, gente? Nossa Senhora. Agarrando a porta, hein? Isso aqui, gente, ó. Uma seguidora minha me falou há muito tempo pra eu comprar água, me selar, porque isso faz mal pro rosto. Aí eu tô vendo no TikTok que isso aqui faz mal pro rosto. O meu filho falou também que faz. Só que ele é bom, igual eu trabalhava o dia inteiro de faixinha e tal, mexia com poeira e tal. Eu chegava em casa e fazia isso, o algodão ficava pretinho. Mas pretinho mesmo. Marronzão, pretão, tipo preto assim. Vou mostrar pra vocês já aí, ó. O lado que eu tô passando e o lado que eu não passei. Dizem que eu derrete o rosto. Realmente, gente, o álcool vai lá no nariz da gente. Mas a gente gostou desse cheirinho e eu não vou jogar ele fora, não. Eu vou acabar de usar ele. Eu vou até deixar ele aqui em cima. Esse sabão aqui que o Ivan me deu, eu uso ele só no rosto. Ele é esfoliante. Tá aqui até hoje, não. Saudades, Ivan. O Ivan é um inscrito meu, um seguidor lá de São Paulo. Aí a gente vai descendo por aqui abaixo. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês como é que tá. E é isso assim que eu lavo meu rosto todo dia. Ó. Olha, gente. Olha, gente, ó. Já lavei meu rosto hoje. Todo dia eu lavo meu rosto. E, ó. Ó. Olha o algodão limpo. E olha o algodão aqui, ó. Olha o algodão limpo. E olha o algodão que eu passei. Agora eu vou passar o outro. Que mesmo assim ele vai sair... Ele ainda vai sair meio marronzinho ainda, sabe, gente? É triste, mas a realidade é essa. Aí quando esse acabar, gente... O meu filho, ele tá procurando um negócio tipo água micelar. Um negócio pra limpar o rosto. E eu também. Meu filho caçula. O dia que nós saímos, nós procuramos nas lojas. Nossa, então vocês indicam aí alguma coisa pra gente? Uma coisa... Ei, meninas. Indica aí. Meninas aí que gostam de limpar o rosto. A gente tá procurando um negócio de limpar o rosto. Eu não uso maquiagem. Primeiro porque eu não sei maquiar. E primeiro porque eu não tenho dinheiro pra comprar maquiagem que é caro. Eu só uso batom. De maquiagem eu só uso batom. Não é pra tirar... Não é até maquilante não pra tirar maquiagem não. A gente quer... E meu filho também não usa. A gente quer uma coisa... Igual ele tá com a pele muito oleosa e tudo. A gente quer uma coisa... Chegar no final do dia. Ficou o dia inteiro pra lá e pra cá. Chegou no final do dia. A gente vai e fez isso que eu tô fazendo, entendeu? Indica aí, gente. A água micelar, ela é boa mesmo? A água micelar é boa? Fala aí quem já usou. Porque a gente não pode ficar comprando coisas que vai ficar aí jogada e não vai usar, né? Olha, gente. Esse é o segundo. Vocês vão assustar. Olha, eu esqueci de mostrar o algodão antes, mas não tem problema, né? Então, gente. É triste. Mas a realidade é essa. A gente pensa que o sabão tira a sujeira da pele da gente. Tira. Tira por cima. Vocês viram aí? E olha que eu nem tô assim, ó. Eu saí essa semana, sacudi, dobrei roupa. Sai isso. Nem tô pegando o ônibus e pegando o ônibus pra pegar lá aquele centro aqui, ó. Vocês estão vendo aí, esse é o segundo algodão. Ó. O primeiro algodão que eu passei. O segundo algodão, ó. Ó. Atrás. Ó. E se eu passar a outra, ainda vai sair mais. Tá vendo aí, gente? É isso. É, gente. Indique aí pra nós um produto bom de tirar... De limpar a pele, né? A pele do rosto. É esfoliação que eu sei... Tem vários. Mas não é esfoliação que eu quero, não. Eu quero um produto... Tipo esse aqui. Que não seja ruim igual esse. Entendeu? Dizem que esse aí não presta. Dizem que esse aí não presta.